E aí, meus bidos togrutas? E aí, meus bidos não de nós? E aí, meus bidos rebeldes? Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o quinto episódio da primeira temporada de Ahsoka, que trará... Nossa, mas aqui de volta. Vai ser muito bom! Então, enfim, altas expectativas para o episódio. E antes de começar o episódio, eu só queria fazer um adendo aqui. Porque, cara, eu fiquei revendo a cena e ela é perfeita. A construção da cena é muito boa. Tipo assim, pensando como um final de episódio e ao mesmo tempo como uma cena, como você prepara para fazer uma cena. Sem contar... Gente, a atuação da Rosara Dawson é excelente. Ela consegue, tipo assim, em mini detalhes, trazer aquilo de tipo assim, de que ela não sabe onde é que ela está. Ao mesmo tempo que ela está reconhecendo o lugar que ela está. E conforme ela vai ouvindo o Anakin, cara, você vê todos os tipos de expressões nela. A expressão de medo, de ansiedade, de confusão. De tipo assim, de tudo. Tipo assim, é ele ou não é? E quando ela vira, e aí a câmera vira certinho mostrando ela que tem aquele enquadramento que é tipo super de desenho. Que a gente já tem vários de Clone Wars Rebels. De ter a cabeça do Vader assim e ela pequenininha. Que a galera postou pra caramba na internet. Que a galera postou pra caramba na internet. E aí, quando ela viu o Anakin, e o Anakin dá aquele sorriso que é tipo sorriso de Clone Wars. Ela, cara, ela sorri, mas ela sorri de uma forma muito melancólica, sabe? De uma forma tipo assim, caraca, é você, meu mestre. Tipo, eu não vejo você há tipo 20 anos, tá ligado? Um negócio bem emocional assim. E a trilha sonora nessa cena é sacanagem. Cara, tipo, é muito bem feita essa cena. Tipo, a melhor trilha sonora dos 4 episódios que a gente teve de Ahsoka é essa parte. Ah, o melhor episódio também, né? Porque ela traz uma melancolia, ela traz um ar de tristeza ao mesmo tempo de esperança. E com tudo que a gente tava vendo ali da Ahsoka, sabe? De que, pô, tava tudo perdendo pra ela. E aí chega naquele momento e ela encontra o mestre dela. E aí aumenta a música e o sorriso dela é muito Ahsoka. É muito tipo, mano, a Ahsoka de Rebels reencontrando o Anakin, tá ligado? Depois de tanto tempo. Lindo! Tipo assim, mano, não tem cena que ela é mais Ahsoka do que nessa cena. Só pelas várias expressões que ela tem ali em dois minutos de cena. E aí a forma como eles trazem o Anakin... Cara, é de emocionar. E eu fiquei muito feliz, porque vocês aqui se inspiraram, gostei muito. Foi lindo. Tiveram três tipos de emoções, eu adorei. Aquele print de eu chorando e vocês aí, tipo... Muito bom! Mas cara, aí eu fui ver na internet vários reacts e é muito legal. Porque, tipo, é muito dividido. É gente pirando, igual vocês, porque é o Anakin. E gente, tipo assim, caindo em lágrimas, é o de começar a chorar muito. Porque, por causa disso, de como a cena foi feita, de ter o Anakin de volta, de toda aquela lenda de Clone Wars Rebels vindo com tudo, sabe? De crescer com isso. Porque, mano, até por mim, é recente. Vocês ainda mais recente ainda. Mas, pô, tem gente que realmente cresceu vendo Clone Wars, viu? As temporadas saindo ao vivo, tá ligado? Então, tipo, imagina pra pessoa ver... Isso! Os dois em live action pela primeira vez, juntos. Sem contar que era uma coisa que a gente queria muito. Porque a Rosário Doss e o Hayden, eles são amigos. Tipo, o primeiro trabalho deles foi junto. É mesmo? No case de atuação. Da hora. E foi, tipo, uns 20 anos atrás. Então a galera ficava... Pô, imagina! Né? Traz. E aí eles trouxeram. Tipo, não é homem. Pronto, menção de Homem-Aranha feito no episódio. Tem que ter, né? Então, cara, enfim. Que cena linda. Eu... Nossa. Eu fiquei maravilhosa com a cena. Eu revi umas 10 vezes. Você até meu pai que tá cagando. Eu falei, pai, olha que perfeição. Ele, pra ele, foi uma bosta. Foi nada. A coisa mais perfeita. Tô zoando. Podemos, só deu. Agora já deu 5 minutos. Agora deve ter... Você tava esperando enrolar isso aqui no... Não, não, não. Mentira. Eu queria falar da cena. Mas é por isso que eu comecei a gravar antes, entendeu? Eu tava pensando já à frente. Vamos, que eu estou com... Parte 5. Ai, eu... Tem chopper! Tem chopper, tem chopper. Aliás, a gente não ouviu, né? Mas ele fala real. Abusada. Abusada. Nossa. Em inglês, tá tipo... Em inglês é bem mais ouvível. Que é tipo... Hey Snips. Lindo. Ah, eu confirmei aquilo ali. É a baleia mesmo lá. O que é aquilo ali? O desenho da baleia, tá ligado? Na ombreira dela. Ah, tá. Tá. Cara, pra mim esse jeito tá perfeito. Não é, mano? Ah! Ela... Não é. Ela tá tudo. Não é. Não é. Mano? Não. É. Não. 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 Eu achei que ia sentir na força Eu também, eu pensei que ele viu alguma coisa Se tem alguém que pode encontrar ação, que é ele Vamos, vamos E você está velha Vamos ver isso acontecer Você perdeu Significa que ainda tem uma chance Me diga o que está acontecendo Eu vim terminar seu treinamento Nunca é tarde demais para aprender, moçada Cara, eu estou arrepiada, eu tenho muito tempo Viva Cara Cara meu deus caraca eu já ouvi isso antes a anteninha dele procurando o que você não tá vendo temos que nos reportar ao que a senadora orgânica não tem como nos dar cobertura senadora orgânica não vamos alugar alguma até eu saber o que aconteceu mas agora não disse o meu deus eu deixo meu deus falar o que eu posso sentir tchau general temos que descobrir o que dizer alguma eu vou dar um beijo estou escutando, escuta as obras general pô mas não tem bem, cala a boca mano não tá ouvindo? caraca o sabre de luz o sabre de luz é outro agora mesmo agora mesmo jason bom trabalho chopper fica com ele ah, cara simples pra caramba com a trilha sonora certa Eu queria ver o contadinho dele, muito do que ele não era. Não! Ainda não te ensinei tudo, tá? Ainda não te ensinei tudo, tá? Não, eu não te ensinei tudo, tá? Uma roupa! Sim! É menina de Barbie, parça? A roupa dela aqui! Caralho! 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 Que da hora, covardia. Só vai ter essas delas. Rex. Você quer que eu seja mais sério? Eu ia gostar. E então você vai morrer. E então vai morrer. Mano, que cena, parça! Puta merda! Nossa! Que horror! Nossa, que horror! Meu Deus, que transição, viado! Vai ser! Nossa! Eu odeio esse tamanho! Vai ser, né? Um tesão diferente. Sim! Desceu! O que oador sabe agora fazer! Caraca! Os capacetes! Os capacetes do laranja! Sim! Tá, mesma voz! O doador aqui mais trapado da vida. Meu Deus! Mano, é muito ela, parça! Isso aí já é no final do Clone Wars. Caralho! Não recuso. Você é uma guerreira, parça. Uma treinem-pracidade. Você é parte de um lugar. Nossa, a cara dele tá muito melhor ainda. A cara dele pra chegar! Viven! O que é? Oh, boi... Oh, boi! Meu Deus! O que é isso? O que você não tem com a pizza? O que você vê? A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Entendi Música Briga de nave Música Receio que isso seja informação confidencial Na verdade vai ter que interromper Música Cara vai aparecer o Zé de Budapcer Música Eu discordo respeitosamente Música 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 Eu moveria a sua frota daí se fosse você. Sai da frente, caralho. Manobra evasiva, saiam do caminho. Sai da frente, caralho. Sai da frente, caralho. Sai da frente, caralho. Sai da frente, caralho. Parece que ela já foi um solto. Desculpa não poder ver junto. Que a força esteja com você. Caralho. Suto de Star Wars. Caraca, que delícia, que delícia. Nossa. É, amigo. Conseguimos. 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 Caraca, mano do céu. Muitas emoções. Mano, demais demais. Muita coisa pra pensar. Nossa. Muitas emoções. Ai, minha bunda. Volta a levantar. Acho que eu vou deitar um pouco aqui. Amanhã a gente volta com ela. A dança do Tik Tok. Já apareceu no domingo. Tchau. Muita coisa. Mano, dá vontade de chorar de novo, mano. De tão lindo que foi, mano. Ai, agora o próximo episódio vai ser só pauleira. Nossa. Meu Deus, que emocionante, cara. Mano, exato. É isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo assim. Tudo é emocionante. Exato. Exato. Tipo, não é que precisou acontecer a coisa mais linda do mundo. Tipo, é só que é Star Wars, tá ligado? É tipo, é Star Wars como não foi há muitos anos, tá ligado? Muito tempo, parça. Filhão é o filhão. Filhão é o paizão. Mano, que filha sonora, parça. Puta merda. Tchau, tchau. Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. When you are... Não! Vou parar de escutar isso pra dormir assim. Vamos esperar acabar, cara. É. Coxinha. Ele tá surtando nesse outro momento. Tá explodindo. Agora vamos surtar unidos. Meu Deus. Você tem alguma coisa, alguma crítica a fazer, Breno? Mano. Fazia tempo que eu sentia alguma coisa tão assim, igual eu senti hoje com a história. Venceu, bem venceu, mano. O lado bem venceu. Não, de verdade. De verdade. Eu não sentia mais isso com Star Wars. Eu podia até gostar, mas não sentia isso. Nem com o final de Clone Wars, nem com Ender. Isso aí me deu uns boozy bumps. I did this every time. I'm around it. É disso que eu tô falando, mano. É disso que eu tô falando. Esse episódio, ele me passou mais Star Wars do que, tipo, mano. Star Wars. Exato. Mais do que Star Wars. Tipo assim, velho. É incrível. Porque eu não senti isso com... Mesmo adorando, eu não senti isso com a trilogia clássica. Então, senti isso. É tipo assim, nossa, parece que ele pega... Pega, tipo, aqueles pontos principais que Star Wars foi muito Star Wars. Sim. E une tudo em um só, tá ligado? Em um único episódio, assim. Tipo se ele tivesse esse carinho com os últimos filmes, cara. Sim. Ia fechar com chave de ouro, mano. Não, até a série do Obi-Wan, que tinha extremos potenciais. Nossa, muito, velho. Era pra ser isso aí, a série do Obi-Wan. Exato. Era pra ser essa ligação, tá ligado? Essa troca. Mas não, o que que a gente teve? A gente teve aquela boda, aquela cena de treinamento. Os dois de... O Anakin de cabelo curto. Pegaram o pior visual do Anakin. Ah, não, mas remediava o segundo filme. Mas agora tivemos um melhor visual do Anakin da história. Cara, nossa, colocaram em ganhadura. Meu Deus. Mano, ele tava lindo em tudo. Tudo. Todas as cenas. Canalhas. Canalhas. Eu achei maravilhoso. Tudo assim, tipo, mano. A soca, pequena, é a cara da soca, parceiro. Linda, mano, linda. Não é a atriz que a gente queria do... Não, é que tipo... Mas ela é ótima, mano. A atriz do de voltar ao lar... Volta ao lar, volta ao lar... Volta ao lar, ela encaixaria como a soca de Rebels, eu acho. Hum, sim. Ou a soca... Você tem que ela já tem 30 anos. Então, por aí. É, a atriz já é mais velha. A soca bem no final de... de Clone Wars também. E eu acho legal, porque transparece um negócio que eu não sinto tanto vendo na animação. Tipo, na animação eu sinto que ela é criança, mas que eu sinto que ela não me parece tão criança. Sim, parece mais jovem da criança. Exato. Ela parece ter mais, tipo, 17 anos, 16 anos. E não, ela tem realmente 14, tá ligado? Então, tipo, a menininha ali me parece, tipo, nossa, tá o que ela realmente era naquele momento. Ela era uma criança no meio de uma guerra, tá ligado? Sim. E aí... Pô, cara... É... É a soca. Sim. Ela foi a soca ali. E eu acho que a gente ver a soca sendo a soca, que era o que a gente tava reclamando nos primeiros três episódios, me mostra que eles sabem o que eles tão fazendo. Sim, sim. Desde os primeiros episódios da gente reclamando, da gente falando, nossa, não parece a soca, eu sinto que é proposital mesmo esses episódios não serem a soca que a gente parece, porque é uma outra soca, porque ela passou por mudança, ela passou por outras coisas e talvez agora ela está se encontrando de novo, exatamente. E aí você tem o passado dela ali, pô, e eles... bonitinho. Eles homenagearam de um jeito legal, sabe? Tipo, trazer a primeira temporada de Clone Wars, aí trazer a última temporada de Clone Wars, aí traz, tipo, Rebels, só que sem... sem trazer a cena de Rebels. Tipo, ela luta contra o Vader agora de novo, só que, né, não sendo naquele ambiente. É que a luta contra ele é mais algo espiritual, sei lá, é... Não sei, filosófico, sei lá. Sim, filosófico. É algo bem filosófico, tá ligado? Ela lutando, tipo, mostrando que ela não... Pô, me lembrou muito, muito aquela cena de Clone Wars com o Yoda. Tipo, que... O arco do Yoda? É. Que o Yoda ali meio que luta contra um... Ele meio que está se encontrando também, tá ligado? O Yoda é super sábio, mas ainda ele está nos momentos finais dele. Ele quer encontrar o rumo dele na guerra, né? Sim. Nas guerras cúnicas. Aí ele luta, tipo, com o outro Yoda do mal, tá ligado? É verdade, com o Yoda do mal, né? Isso. Depois ele vai ver o Palpatine, ele vai ver o Vader, ele vai ver o geral ali. Aí ele mostra, tipo assim, cara, eu reneguei meu lado sombrio, tá ligado? Sim. Tem esse lado sombrio em mim, mas eu reneguei. Foi o que ela fez, tá ligado? Tipo, o... O... O Vader mostrou, tipo, que... Os dois são bem parecidos e tal. Ela tinha potencial até pra ter um lado sombrio, mas ela renegou completamente, tá ligado? Sim. Mas quando a gente fala da coisa boa dessa cena, eu queria falar um negócio que eu espero que eles conseguem, que é... Tenha uma... Um motivo maior dessa cena, porque o que me pareceu foi muito Mestre dos Magos. Explica. Fala merda e sai fora. Tipo, Anakin chegou ali, não, você vai ter que decidir se você vive ou você morre. Aí tem a conversa ali, tá lá, então meu papel vai ser só lutar com não sei o que. E aí no final, tipo, sai fora, tá, você escolheu viver, então beleza. Aí ela volta. Eu quero saber, tá? Como... Por que que ele chamou ela ali? Qual que... Como que isso vai afetar a história? Porque até o momento, foi Mestre dos Magos pra caramba. Mano, uma que tinha que terminar o treinamento, Draco... Não. Tudo bem, tá ligado? Mas ali ele... Meio que... Eles só tiveram uma conversa sobre o passado. Eles não tiveram... Ah, como que você vai fazer agora? Ah, você vai escolher viver ou morrer? Mas eu acho que o... O viver dela e morrer, mano, vai muito pro lado da força também, tá ligado? O lado da força dela. Foi que nem eu falei, aquela batalha espiritual que Yoda teve, mano. Tipo, Yoda tava de boa, tá ligado? Mas ele... Ele... Tinha um... Uma fase final ali, tá ligado? Pra enfrentar. E era meio que isso que ela enfrentou também, tá ligado? Só que com... Com... Vader barra Anakin. É, mas eu sinto que faltou alguma coisa nessa... Nesse ensinamento aí. Então... Eu entendo você. Eu sinto que eu preciso de mais alguma coisa do Anakin. Tipo, não me parece que acabou. Sim. E eu senti... Parece uma despedida dela com o Anakin ainda, tá ligado? É... Eu me sinto estranho de que tipo assim... Adorei tudo, mas tipo assim... Parece que ainda falta alguma coisa envolvendo o Anakin. Sim. Então tipo, eu acho que se ficar só nisso vai ser um problema. Entendi. Mas eu sinto que falta um negócio aí. Falta mais alguma coisa. Falta alguma coisa aí pra ele realmente terminar o treinamento dela. Porque se for isso aí vai parecer muito que foi só o fanservice. Então, não. Eu sinto que ajuda ela no quesito de que... Ela me soava perdida. Me... Me remeteu a algo meio depressão. Então ela tava meio que seguindo um caminho muito fechado. Muito só dela. Muito... Longe de tudo. De acordo com tudo que ela viveu. Desde a guerra. E aí o Anakin tipo assim... Jogou ela numa luta de tipo assim... Velho. Tu tá vivendo, mas você não tá vivendo. Você... E agora? Como é que vai ser isso daí? Você tá realmente num limbo. Agora você pode morrer ou não. Na hora que ela fala... Ah, eu queria que você fosse mais sério. Ah, por quê? Sim. Tipo, ele tá... Tá, entendi o seu pensamento. Entendeu? Porque aí ele joga ela nessa missão de tipo assim... Relembrar o passado. Mas ao mesmo tempo dessa coisa de vida ou morte. Tipo assim... Mano, eu vou te colocar na guerra. Vou te colocar no negócio ruim da parada. Tipo assim... Tu quer morrer mesmo? Ou tu quer viver? Porque se tu quer viver, você vai ter que tomar um outro rumo a partir de agora. Tu não pode continuar do jeito que você tá. Entende? E aí é por isso que ela surge de branco. Uhum. E aí nessa eu acho que faz a conexão com as roupas que a gente tava comentando. O que vai vender de bonecas, a soca de roupa branca... Sim. Mas tipo assim... Até o final da série você coloca o cajado na mão dela pra... É. Porque... Porque... Quando ela voltada de onde ela foi pra encontrar o pessoal e ela vai praticar tudo. Então... Porque foi um negócio que a galera teorizou... Nas últimas semanas mesmo. De que talvez ela teria um arco... Nesse... Nesse limbo aí com a Anakin. Onde... Agora ela se tornaria a soca de white. A soca de branco. E que aí eles meio que fizeram sim um retcon... Naquela cena final de Rebels. Mas exatamente pra trazer um desenvolvimento na personagem da soca. Pra gente ver ela passando dessa coisa de uma pessoa que só veste cinza. O inteiro branco. Uma roupa mais fechada pra se tornar o mago do Senhor dos Anéis, tá ligado? É, é o Gandalf. O Gandalf. Exatamente. Pra ela ter o arco do Gandalf assim. Então agora ela tá de branco. Você vê que... É sutil? É tipo... Pô, ela pega um pano ali que praticamente ela tava dormindo, tá ligado? Mas... Ficou lindo, mano. Eu... Tipo assim, uma parte minha tava sorrindo inteiramente só porque eu tava achando ela lindíssima. O visual dela de agora bem mais branco mesmo. Pô, toda a roupa que ela tava usando era nova. Ela não tava usando a roupa que ela tava usando tipo um episódio atrás, sabe? Que ela lutou ali contra o Anakin. Ela tava com uma roupa extremamente tipo... Com um tom de cinza clareado, branco, calça assim. E aí ela com aquele manto ainda... Nossa Senhora! Nossa, eu queria falar um detalhe. A cabeça dela assim, a coroinha é muito estranha, cara. A coroinha... Eu gostei porque me soou real. Tipo assim, me pareceu fazer parte dela mesmo. Não uma coisa, sabe? Tipo... De pessoa que usa manequim. Que usa... Da maquiagem, sabe? Que é a pessoa que coloca... Porque ela tem que colocar um negócio na cabeça dela. A atriz. Não, sim. A junção ali ficou boa, mas é muito estranha, cara. Ela sem a coroinha. A coroinha é muito diferente, tá ligado? É, a gente tá tão acostumado a ver ela de coroinha. Ah, tá! Agora eu vi. Aquela coroinha ali, né? Entendi. Quando ela acorda, ela tá sem nada. Nossa, eu não senti... Eu não... Não me peguei nisso, na coroinha. Parece até um negócio que parece a orelha dela, que é meio tipo uma... parece ser uma... Mano, já viu aquele... Engraçado, eu não dei atenção pra isso. Aquele doce de mocotó? Sim. Que é branco e rosa? Ah, sou que é um doce de mocotó. É o... é o doce de mocotó. Agora vamos falar das coisas boas, que foi a direção da cena dela no outro plano. Ela voltando também, como se ela tivesse... Não, tudo, tudo. Tudo, tudo. Nossa, a direção daquilo ali foi uma putaria, principalmente com o Anakin, cara. O Anakin, tipo, andando raio ali. Nossa, andando as luzes e mudando, tipo, ele mudando de Darth Vader pra Anakin. Nossa, a primeira vez que isso acontece, tipo, ele tá ali andando com o sabre, é daquele pum e ele... Nossa, muito bem feio. Nossa, que raiva. Cara, não, é que por mim, tipo, a direção do episódio inteiro foi linda, mano. Nossa, mas isso aí eu achei muito bom, essas transições vinhas. De Vader e Anakin. De Vader e Anakin. Tanto na hora que eles voltam lá pras pontes. Quando ele começa a andar em direção a ela. Ele começa a andar e ele tá com o sabre vermelho. Aí você ouve a respiração, aí você ouve a voz dele de Vader. Nossa, e a voz de Vader. Cara, ele tá com o olho vermelhaço de quando ele mata os younglings lá. Sim. E aí, mano, eles começam a lutar. E na hora que a Ahsoka coloca... Não sei se vocês repararam. Então, é isso que eu falava. Eu não sabia se eu tinha reparado o Sairton ou não. O olho dela ficou... O olho dela ficou vermelho, cara. Da cor do Anakin. Então, porque é nisso que entra o que eu tava falando. Tipo assim, eu acho que é nesse momento que... Ela renegou o lado sombrio dela. Exatamente. Porque ela tava... Por isso que eu falava. É um lance meio depressivo. Ela tava caindo em uma coisa que tipo assim... Ela podia não ser do mal. Mas ela tava meio que... Fechada. Ela tava caindo pro lado sombrio sem querer, sabe? De um certo modo. Não pro lado sombrio de se tornar um Sith. Mas o lado sombrio da força. Ela poderia tá fazendo mais com a força do que ela tava realmente fazendo. E o Anakin joga um check matinal. Tipo assim... Mano... Tu não pode continuar assim. E tipo... Pô, eu me importo com você, tá ligado? Você é a minha aprendiz. Então tipo... Velho, ou você cai nessa junto comigo. Ou você volta. É porque ela precisava... E ele principalmente sendo um cara que fez essa passagem. Essa passagem. Porque ele caiu e voltou no final de tudo. Ela precisava desse lado do Anakin, tá ligado? Sim. Porque tipo assim... Dava pra ver que ela tava meio tipo... Tá. Não dava pra fazer isso. A gente não ia fazer. Vida que segue. Cara, o Anakin não era assim. Sim. O Anakin era... Meu, a gente vai. A gente vai ganhar. E esse bagulho é nosso. Acabou. Entendeu? E o episódio anterior mostra isso. Isso. Porque ela tá... Ela fica falando pra Sabine. Tipo assim, Sabine. Não tem jeito, mano. Se você tá disposta a sacrificar a parada pros homens... Tipo, ela tá com um pensamento que se você pensar... Lembra o Yoda no Império Contra-Ataca. Que o Yoda fala pro Luke tipo assim... Não, mano. Você tem que deixar eles morrerem. Sim. E você vai terminar seu treinamento de Jedi. Aí ele fala... Não, não vou terminar meu treinamento de Jedi. Vou salvar o Han e a Leia. Tipo... É essa parada. Exatamente, mano. Então tipo, a Sabine tava sendo o Luke e a Sol tava seguindo o lance do Yoda. E o Anakin tá tipo assim... Carai, mano. Tu não aprendeu nada do que eu te ensinei? Que isso? Nunca que eu vou obedecer o Yoda. Você tá maluca? E esse ensinamento dele, mano. Tipo assim... Ainda... Quando ele fala assim... Pô, ainda há esperança em você. Exato. Cara, isso é muito bom, mano. É muito bom. Isso é muito bom, parça. Mostra tipo assim... Cara, ainda há esperança de você salvar a galáxia. De você... De você tomar a paz. Era... A gente precisa de gente assim, tá ligado? Exato. De você ter o potencial que eu sei que você tem, tá ligado? Exatamente, cara. Tipo, é esse que é o lance. Eu sinto uma falta do Anakin mais no quesito de... De que eu queria ver um perdão em relação ao lance com o Vader. Mas aparentemente, talvez... Isso não seja o maior alicerce, tá ligado? Ah, não. Eu acho que isso... Não isso. Eu acho que é a questão de, tipo, eles terem se abandonado mais. Sim. Mas não em questão do negócio de Vader, do que ele fez. É porque muita gente comentou esse lance de que tipo, ela sentiu uma culpa do Vader. Vader. De ser culpa dela. E aí, por isso, ela precisava ter essa conversa pra fechar isso. Mas talvez não seja isso, tá ligado? Ela só... A guerra, tudo que foi acontecendo, foi pesando nela cada vez mais. E isso foi tornando ela uma pessoa mais triste. Ela foi ficando mais velha. Você vai pensando mais sobre as coisas. Então, tipo... Ela tava num limbo e ele foi, tipo... Tirou ela do limbo, tá ligado? Então... Agora, refletindo sobre essa discussão que a gente teve agora... Eu acho que eu não me sentiria tão ruim se não tivesse de novo o Anakin. Mas eu gostaria. Eu gostaria de ver o Fantasminha. Eu gostaria de ver dessa vez o Fantasminha. Porque o que me pareceu foi que exatamente ela... Não que ela necessariamente acessou, como ela fez no Rebels, o mundo entre mundos. Parece que ela ficou entre a vida e a morte. Sim, sim. Ela caiu na água. Eu também acho que foi mais isso do que o mundo entre mundos. E... É... Se for parar pra pensar... Cosmico. Quando... Quando ela tá ali no mundo entre mundos, foi porque o... O Ezra tirou ela do... Da linha de tempo dela. Da linha do tempo. E tipo, então interfere na vida real. Ali, quando ela volta criança, é ela com a personalidade adulta, só que no corpo de criança, reviver naquele momento. Sim. Tanto que... Até porque o Anakin tem toda essa coisa de tipo, mal e bem, mal e bem. Sim. Não parece que é... Sei lá. Não me soa nenhum contasinha da força, sabe? Me soa um negócio... Sei lá, todo mundo, mano. O aluno é... É que, mano... A gente tá tão admirado que esse episódio que você vai reparar quando você tiver editando vídeo que a gente tá dando umas pausas muito grandes. Não, mas eu vou deixar porque, mano, faz parte da nossa brisa com... É mais fácil se a gente comentasse... Mas foi lindo, mano, que... Pô, que episódio... Tipo, você foi da direção, o Anakin, lindo mesmo. Mas tipo assim, mano, o que me pegou foi esse final, mano. Eles são safados que a gente tava querendo faz tempo ver o Anakin com aquela roupinha e eles comam. Não, lindo. Você queria muito ver, mano. Você tá louco. Você queria mais do que a gente acha, mano. É que eu acho que esse visual dos personagens muito... Em Clone Wars, né? É, cara. Caric Design é um negócio que eu gosto muito e esse eu acho muito bom. Essa armadurinha deles. E outra coisa que eu gosto muito é o visual dos clones. Nossa. Muito bom. Antes da Guerra dos Sith. Cara, mas eu achei lindo que eles trouxeram tudo. Eles só saíram os clones na primeira temporada e os clones na sétima temporada. Então, se você for ver os filmes, trilogia Prackle, é tudo CGI. Sim. A gente só foi ter os clones, tipo, de armadurinha na série de agora. Na série animada. Não, na série de agora, no live action, eu falo. Ah, sim. Porque antes era... É que eu acho que é a Soca mesmo. Não teve outra série que mostrou. Boba Fett. Eu acho que em Obi-Wan... Obi-Wan mostrou... Na... Tipo, ele chega naquele planetão cheio de luz e tal. Que ele vai encontrar o fake Jedi. Ah, e aí tem as roupas. Na... Tem um... Tem um clone. Tipo, mendigo, assim, sentado na calçada. Assim, que ele tá cabeludão e barbudão. Tá caraca. E ele tá com a roupa de clone. Eu acho que tem mesmo. Tem, acho que tem mesmo. Eu não sei se tem mais algum outro momento, cara. Acho que Boba Fett poderia ter. Porque Boba Fett foi... É, Boba Fett. Ah, Mandalorianu quem? Mandalorianu. 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 Clone... Clone ou Stormtrooper? Clone. Oh, o que, né? Tem clone quando o... Tem. O Obi-Wan foge com a Leia, cara. Que eles são aqueles negócios lá e os clones tão querendo caçar ele. Não, mas ali é Stormtrooper já. Ele é Stormtrooper. É, lembrei, tem nos flashbacks do... Do Grogu. Hã? Nos flashbacks do Grogu. Isso com esse bag do Grogu tem, é verdade. Na ordem 66 ele vê os clones atacando. Mas enfim, sim. Roupa linda, visual lindo. Muito bom. E eu achei... Eu achei bem feito como eles pensaram em tudo. Tipo assim, não vamos gastar muito CGI. Então fica aquela... Aquela névoa gigante que ocupa tudo mais que fica muito bem. Principalmente porque você, pelo menos, ainda vê as... As coisas de guerra. Aquelas máquinas gigantes andando, indo em direção. E aí você ouve as explosões. Todo o ar consegue trazer muito àquela época, tá ligado? Principalmente quando vem o final e ela tá com os dois sabios azuis. Que aí se já remete ao final de Clone Wars. E aí ela bate no Mandaloriano ali. E você vê o capacete... Vermelho, que era daqueles vilões ali em relação ao Bo-Katá. Não, o capacete laranja. É vermelho? Não. Que o Loki tá usando homenagem a ela. A homenagem a ela, sim. E aí eu gosto porque o Anakin chega e ele vai lá e fala assim... Eu não lembro dessa guerra. Aí ela fala assim... Não, mas é porque a gente se separou e tal. Então tipo, pô, é muito legal. Porque é o fanservice. Mano, eu quero muito ver a opinião de quem não conhece, mano. Porque tipo, é um episódio que ele referencia. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele faz muito bem... De trazer o passado da Açúcar, mas só porque é importante ali que é em relação a Açúcar. E ela cita que o Mandalor também, tá ligado? Exato, é? Ah, foi de Mandalor. Foi o Cerco de Mandalor, pô. Muito bom. O Mandaloriano com o Capacetinho do Darth Maul com um cara. Sim. Então era desse que ele tava falando. Que era o vilão. Ah, tá, tá, tá. Nossa, foi bom demais. Mas enfim, eles pensaram em tudo e tipo assim... E eu gostei até mesmo do Anakin porque... Cara, eles conseguiram, por mim, muito bem, esvelhecer ele. Todas as cenas que ele tava aparecendo tava assim. Caraca, você tá lindo. Nossa, ficou muito melhor do que quando ele estava lá no plano astral. No plano astral? Você achou ele melhor? Eu achei melhor quando eu estava revisitando no passado do que quando ele estava no plano astral. Tipo, o CGI-D. Ah, eu achei bom tudo. Eu também achei bom. Eu achei que tava melhor quando ele estava no plano astral. Nas duas cenas. Mas aí também pode ser interferência do cenário também. Tem muito CGI e pode acabar se misturando. Sim, tem isso também mesmo. É, se você botar um humano no espaço cheio de estrelas fica estranho. E mano, e pensando aqui, nossa, o cabelinho. Puta, eles pensaram em tudo. Porque se você pega o primeiro filme do Clone Wars, o Anakin tem esse cabelinho mesmo, que é mais curtinho e joga pro lado daqui. E aí vai crescendo pra chegar no terceiro filme e tá com o cabelo granul. Exato. Mas o negócio que eu gostei que eu ia comentar é a Ahsoka criança sendo Ahsoka ali. Quando ela vai lá, ela tá se importando com os cois, porque ela tá triste que os cois estão lá morrendo. Sim. Ela tá sentindo a morte deles, isso é muito da hora. Mas então, falando da Anakin, porque eu gostei muito que tipo assim, quando ele aparecia era muito real, era tipo Anakin mais novo, e eles utilizavam muito bem uma sacada de tipo assim, câmera de deixar de lado. Então você foca na Ahsoka e ele de lado, porque aí o CGI é mais fácil de você fazer, de você dar uma escondida também na velhice dele, até porque o ator envelheceu muito bem. Então é tipo uma coisinha ou outra que você mexe assim, se ele estiver de lado. Mas enfim, pô, ai, cara, o David Filoni, ele sabe muito mesmo que ele tá mexendo, tá ligado? Até não é a toa que é a direção dele. Ele é um safado. Ele dirigiu tudo, Dor. Mas cara, eu achei que ele evoluiu tanto em direção. Mano, tipo assim, porque os episódios que ele dirigiu foi a primeira apareção da Ahsoka lá em Mandaloriano, o primeiro episódio dessa temporada e esse episódio. Cara, esse episódio, compara com os outros dois, mano. Em tudo, assim, na forma como ele trabalha as cenas, na forma como ele faz as cenas de luta e... As transições. E tipo, mano, o final, tipo assim, você tava falando da direção dele com o Anakin, mas mano, eu achei que o que por mim pegou foi o final. Toda a parte da Ahsoka com as baleias, bicho. A forma como ele... Cara, ele trouxe tanto carinho, tanta conexão, tanta paixão naquelas cenas de tipo assim, delicadeza de só mostrar aquele momento, deixar a trilha sonora... É emocionante, né? Exato, tipo... É muito mais legal agora, tipo, se eu for rever a terceira temporada lá de Mandaloriano, ver na hora que o Grogu vê as baleias... Tipo, na época que a gente assistiu, a gente não fazia ideia do que era essa porra. E eu pensei, ó, a Lula. Baleou, né? Com a Lula. Mas agora é muito mais legal ver que o Grogu, ele tava tendo ali, tipo... Uma ligação. Ele já tava... Tava sentindo a força ali na baleia. Ó, essa baleia vai voltar pra quem sabe. Sim, eu pensei muito nisso. Eu tava assim, caraca mano, os caras são muito safados. Eles tocaram ali na baleia no Mandaloriano pra assustar que volta, tá ligado? Só que, ó, pode parecer nada, mas vai ser tornar muito essa merda aí. E, cara, e aí toda a cena... Nossa, mano, muito lindo. Tipo... A Lula da Nova República ali querendo impedir os caras na 4, mas tipo... A Soka vendo ali, aí o bicho subindo, aí ela sentindo assim que a boca... Ela abriu a boca dele, aí ela entra na nave... Aí você vê as baleias passando pelas aves e todo mundo... Tipo, eu acho que o bagulho funciona tanto porque os personagens sentem, a trilha sonora engrandece a parada... E a gente fica imerso nessa parada tipo, é maravilhoso, tá ligado? Então tá todo mundo ali maravilhado tipo, mano, o que que tá acontecendo? Um monte de baleia voando, os bagulhos vão ir pro espaço e tá todo mundo sentindo isso. Então você cai nessa junto. E aí você sente a beleza de Star Wars, tá ligado? O CGI excelente, excelente em tudo, tudo! O local, as naves e principalmente as baleias tão reais, palpáveis. E aí elas voando, e aí tipo, aquilo indo no tempo delas, e aí você acompanha tudo... Fica imerso ali, tá ligado? Você fica imerso e maravilhado, tá ligado? Então quando vai... Arrepia, arrepia. Aí tipo, e é da hora porque as vezes não precisa de mais nada. Tipo, a gente não precisa ver a Sabine, não precisa ver o Throne, não precisa ver elas caindo... O episódio fechar simplesmente com... Indo e acabando assim é tipo, mano, é isso. Eu já tô maravilhado o suficiente, não precisa... Porque tipo assim, ele poderia muito bem cair no negócio tipo assim... Ah, vamos... Trazer uma sininha pra tipo, nossa, puxar um gancho pro próximo episódio. Não precisa. Não precisa, mano. Tá? Termina na perfeição aqui que você está fazendo de cena, de momento. Deixa a gente brilhar os olhos com isso, tá ligado? E aí acaba, e eu acho que é por isso que a gente saiu tão tipo... Caraca, Star Wars, bicho. Porque é carinho, é amor com o universo, com esses personagens, com esses seres. Tipo, tem todo o fanservice muito bem feito com a Anakin, tem isso. Aí já traz um negócio muito louco. Mas por mim toda a parte final que é só Ahsoka e baleias, por mim é excelente. E até mesmo as coisinhas do filho, do Kanan ali, da Hera... Pequenas coisas dele tipo assim... Não, e você vê as expressões de esperança que ela tem, tá ligado, agora. Sim. Cara, muda muito do primeiro episódio pra agora, tipo... Exato, a Ahsoka é sorrindo. Você vê ela mais clara, mais, sabe, mais esperançosa. Exato, você sente que essa parte com a Anakin foi uma remodelagem pra ela, foi um... Batizou ela, assim. O negócio que você falou, eu lembrei, que eu queria comentar também sobre o... Eu queria muito ver o filho do Kanan encontrando o fantasminha da foto. Mas você falou isso três vezes no último episódio? Eu não cheguei no final da minha fala. Qual ator que eu até falei, ah, tinha que ser um ator foda pra fazer o Kanan? Quem vocês pensam? Porque tipo, na hora que eu falei isso, eu já comecei a pensar e já me veio um ator muito bom na cabeça. Mas eu acho que eu tô muito além. Vixe, eu não consigo pensar não, mano. Eu não tô com cabeça pra isso agora. Até o final do vídeo eu falo. Eu só pensei... Eu pensei no Jaguilar Hall, mano. Não sei porquê. Eu pensei no Bradley Cooper. Caraca, o Bradley Cooper, bonitão, mano. Então, você pensa em ele caracterizado. Então, é... Narigudo igual o Kanan. É verdade. Cabelinho amarrado pra trás. Cabelão. É, ele não nasceu uma estrela, acho que ele tem esse cabelo aí. O que você tá falando? É, do Kanan. Ele já usa o cabelo jogado pra trás. Imagina o cabelo cortado, né? O que? Ele morreu de cabelo cortado. Puta, pode crer. Verdade. Bonitão também, nossa. Bonitão. De maletezinho. Kanan de maletezinho. Enfim. Tá. É. Eu preciso falar mais uma coisa, mas podem ir falando. Ah, pode. Você quer falar agora? É... Eu ia falar sobre a República. Que tá me incomodando, tipo... É... A falta... Tipo, o que vai levar a volta do Império, que seja a Primeira Ordem. A Primeira Ordem. É por pura ignorância deles. Sim. E arrogância. Isso tá me incomodando um pouco. Porque eu acho que podia ser mais, tipo... Vamos tentar ajudar, né? Não é, eles tão... Eles não tão se importando. Tipo, tem gente ali preocupada ainda. Mas eles tão pensando... Você não vai voltar. Isso é pura arrogância. É puro burocrático. Que você pensa, pô, é lógico que vai voltar à Primeira Ordem. Os caras não tão se... Eles tão cagando pra tudo isso, hein? Ou... Até a Momofi, mas agora, cara, ela nem... Não tá nem tentando. Tipo, ela é a líder do conselho ali. Certo. Ela não tá nem se esforçando pra falar. Rapaziada, eu tava lá. Eu vi a merda absurda que aquilo foi. Não quero que aquilo volte. Sim. Vocês vão escutar. Eu quero que até o final dessa série ela bote o pau na mesa e fale. Sim. Concordo. É porque, tipo assim... Eu julgo num... Tipo... Eu não julgo a série, entende? Tipo assim, o roteiro da série ou algo assim. Vai ter que ser assim pra você mostrar que como... Como vai chegar na Primeira Ordem. Já é uma explicação boa. Mas, tipo assim, eu acho que as ações dos personagens estão palpáveis. Dessa coisa de que a pessoa vence e aí ela acha que tá... Vencem uma guerra e aí por isso a gente... Somos... Estados Unidos, mano. Estados Unidos ali quando... Segunda Guerra. Tipo, ufa. Isso total. Mas, tipo... Eu acho que falta alguém. Eu acho que falta alguém. Eu acho que falta essa posição de alguém pra tentar. Alguém pra tentar. Porque tipo... Porque o que me pega é a mufa, mas ela tá agindo de uma forma meio... Cara, eu não... Sabe aquela pessoa que é chefe? Ela quer tomar as atitudes certas, mas ela tá, tipo... Segurada pelo resto. Porque, tipo assim, ela joga pra Harrow o que eu acho legal. Tipo, mano, você encontrou isso? Você tem uma prova disso? Você tem isso? Porque aí fica só na teoria. Entende? Mas, tipo assim... É uma bosta? É uma bosta. Mas, tipo assim... Essas pessoas, elas acabam ficando tanto num cargo alto que tipo assim... Mano, eu não posso convencer a galera se você não me dá uma prova de que... Isso tá acontecendo. E eles não tem provas. Eles estão sem rumores. E é uma coisa que acontece no mundo real. Isso acontece real das pessoas, tipo... É então, é que é o problema. Não quero ver, eu quero ver ficção. Mas sabe o que é osso de aceitar isso? Pô, os caras tem tanta moral, mas tanta moral... Você não pode questionar o que eles estão fazendo. Exatamente, cara. E por que que eles estariam fazendo outra coisa a não ser se preocupar com o rumo da galáxia? Sim. Isso incomoda mesmo. Isso incomoda mesmo. Quando a Hera fala, eu estava lá. Eu não estava sentado fazendo porra nenhuma. Fazendo pose. Você estava na guerra? Não estava. Não estava. Chopper diria falar um monte para ela. É um monte. É complicado, mano. Mas ao mesmo tempo é mundo real, tá ligado? É então. Essa que é a bosta. Tanto que a gente vê as sensões de gente aí que... Então, enfim... Não vou falar sobre política. Cala... Star Wars já é político, filho. Vamos deixar na ficção. Vamos deixar na ficção, porque senão eu vou falar demais. Mas enfim... Deu pra... Vou xingar bastante gente. Deu pra engolir mais? É. Tá. É uma merda. Mas fazer o que? É. Mas assim, eu espero o momento da Mumufma ainda. E tipo assim, querendo ou não, a gente vai ver eles tomando na cara. Porque o Thor vai voltar. Exatamente. Ele vai voltar. Será que assim ele se toca? Exato. Vai tentar fazer alguma coisa? Vai ter que ser isso. Tipo, ele vai voltar e tipo, ele vai... Meu Deus! Arma todo mundo. Aí pronto. Vai mostrar uns 10 se virando contra e mostrando que é do Império. Aí o pau vai torar. Mas aí vai ser muito legal também. Eu quero muito ver isso. Vai ser da hora. E eu quero... Nossa. Mano, essa série tem... Mano. Mano do céu. Gente, olha o nível que a série tá no quinto episódio, mano. Falta o sexto, sétimo e oitavo pra terminar. O que eu gosto é, não me sou nada apressado. Eles tão encaminhando bem até agora pra onde vai. E tá tão bem feito que eu tô tipo, meu Deus do céu. Como é que vai terminar? Tornaram a Ahsoka um personagem muito mais importante, tá ligado? Sim. Do que que já era. Agora deu. Agora deixou do título dela na série. Porque é ela que tá indo agora atrás deles pra... Porque ela vai se achando de trazer a Sabina e o Ezra de volta agora, tá ligado? Exatamente. A Ahsoka virando meio Spring agora. Não deixando só nas animações. Sim. E... Foi tudo tão bem feito. Pô, o último episódio eu já tinha elogiado muito. Aí esse episódio eu gordo e ele... De novo. Eu tô... Meu Deus, como é que vocês vão terminar essa bosta, tá ligado? Porque tipo, o nível tá muito alto. Pô, cara, eu já tô aqui. Nossa, essa série pra mim ela já é melhor que... Nossa. Todas de Star Wars tirando Endor e... E... As da Marvel. Tu... Chuta qualquer MCU aí essa série, tá bom? Ah, não tem nada aí. É difícil também. Cê tá... Cê tá... Cê tá... Cê tá ali... Cê tá abaixando muito o nível. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Pô, eu tô colocando ela ali num patamar alto, mano. Alto. Tá ali com as boas. Ótimo. As gigantes, é. Um ótimo demolidor ali. Os picas da galáxia, né? Ah, eu acho que não. Não tô falando que bateu um nível, caramba. Esse... Eu tô falando que tá ali no pódio. Que pode chegar a ser. Isso. Porque ela já tá num nível... Coisas boas de cara do universo. Exato. Enfim. Top... É... O que eu tava falando? Top 5, não sei o que. É... Tá evoluindo muito. É... Eu não sei mais o que comentar, mano. Esse episódio, por mim, ele... Ele focou no principal. E eu gostei muito disso, tá ligado? Que tipo, a gente comentou, nossa... E se eles focarem na Sabine, sendo que é aquilo que a gente quer ver. Só que não. É importante a gente ver agora a parte da Soca. Por quê? Porque agora ela conseguiu ir. Quando a gente começar o próximo episódio, o próximo episódio vai mostrar a Sabine encontrando, lidando com as pessoas que eram quatro. E no final, quando estiver dando a merda, a Soca chega. Sim. E a gente vai entender porque a gente viu a parte da Soca já, tá ligado? Sai que no próximo episódio tem a história dos dois malucos lá? Mano, acho que não vai ter. Nada, nada, nada. Outra que pariu. Eu já tô começando a achar que não vai ter. Pô, se eles tão interessantes, cara. Fica muita coisa, mano. E vai quebrar o... Vai quebrar, vai quebrar o... Não, mas tem que ter uma coisa deles, cara. Mas já tem, já falou. Nossa, a gente não sabe de quase nada. Falou. Falou o quê? Pensa que a gente não sabia nada do Vader até Aspreckles. Não era nem pra Aspreckles. Não era nem pra Aspreckles. Não. O Vader era tipo, ah, eu não tô contando aqui, não sei o quê, eu não tô contando o Ovo, viva, 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 viva. Era isso. Ah, mas aí depois eu... Depois eu... Ah, eu sou seu pai. Eu não pensou nisso. Hã? Eu não pensou nisso. Eu não pensou nisso, tá ligado? Pensou nada. Não, depois ele quis fazer Aspreckles. Ele pensou nada. Não, mas na área ele foi meter numa de novela. Ele fez o primeiro filme não pensando em nada. Daí deu sucesso e ele começou a pensar nas coisas, tá ligado? É verdade. Então tipo assim... Eu acho que deu no beijo da Leia com o Luke. Da Leia com o Luke. Mas tipo assim... Eu acho que se eles não trouxerem sobre o passado deles, tá tudo bem. Já são personagens ótimos bem colocados. Não, sim. Mas seria interessante ver o passado. Entretanto eu acho que não tem tempo pra isso. Hã? Teve menção a Leia, né? Teve menção a Leia. Organa, né? General Organa. Porque o quê? A gente ia ver no próximo episódio. Eles vão encontrar o Ezra e o Troll. Hã? Qual vai torar? Mano, aí só falta um dois. Os últimos dois é... Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele. Acabou, esse é o quinto episódio, né? Esse é o quinto. Seis, sete, oito. Ah, tem episódio pra caramba. Tem três? Eu acho que tipo, o próximo episódio vai ser... Eles chegando lá, se encontrando, aí eles vão lutar. Ah, a gente tem que achar o Trump e não sei o que, aí no final do episódio... O Ezra parece. O Ezra. Eu tô... Não, eu tô pensando nisso. O Ezra, ele tem que ter uma entrada triunfal, mano. É, então. Mano, eu tava pensando... Ele vai ser pra fechar o Ezra. Juro, Davi idiota, final de semana, cozinhando e pensando em Star Wars. Eu estava ali, caraca, imagina que brabo, deu merda, tá, os vilões ali atacando, Ahsoka no chão, Sabine no chão, do nada, do nada. Porque a Sabine pega um detalhe interessante, ela não levou o capacete, ela levou o sabre do Ezra. Aí o sabre vai estar no chão, se tu vai... Igual a cena da Rey usando a força no primeiro do sétimo filme, o sabre só vai voar, que a pouco, pá, cai na mão. Brigadores Ultimados. Isso. Ele acende o sabre, assim, aí, mano, se você quiser me deixar pau duro... Cabeludo e barbudo. E aí os lobos. E os lobos. Se tu quiser me deixar de pau duro, traz um lobo, velho. Caralho, aparece um lobo atrás dele. Nossa, aí o bagulho retora. Trilha sonora, o negócio que eu queria falar que eu esqueci também. Trilha sonora. Você vê como a trilha sonora é um bagulho que deixa absurdo. Cara, você vê aquela cena tão simples ali do... Do filho da Hera. Eu sempre esqueço o nome do moleque. O filho dela... Jaden. Ele olhando pro mar lá e falando... Oh, tô sentindo o negócio, tô sentindo o negócio. Aí começa a trilha sonora da força, Álvaro. Acaba o vídeo. Mas é um vagabundo! Perdão. Finge que acaba o vídeo essa hora. Vai ser mais divertido. Sim, lindíssimo. Trilha sonora. Tudo! Mano, por isso que eu falei. Eu falei, mano, a cena final, só ali as baleias, aquela trilha... Estonteante. Aí acabou os créditos. A gente fez o quê? Mano, eu faço isso com obras que, por mim, o bagulho... O negócio foi demais. Foi demais. É tipo, mano, ficar olhando os créditos só, tipo... O que que eu vi? O que que eu senti? Qual que foi a imersão? Tipo, é legal porque muita... Teve esse negócio que o filme foi passar no cinema. E... Até mesmo a Rosario Dawson falou que, tipo assim... Ela começou a ver Star Wars de uma outra maneira, depois que ela fez o... Dirigiu... Fez o quinto episódio, tá ligado? E tipo assim, mano, a pessoa talvez possa estar indo no cinema pra tipo... Ah, quero ver tudo envolvendo a Anakin e a Sokos, que eram quatro. Mas, mano, do resto... Depois que a Anakin vai embora, tipo, tudo que vem depois... É maravilhoso. Não é maravilhoso? Nossa, se eu visse isso aqui no cinema, eu ia estar... Eu acho que eu estaria chorando ainda mais. O negócio está ainda mais emocional pra gente, porque... Aquela coisa de ter uma grande imersão e o CJ tá tão... Mas, gente, se enxergar numaquela gigante. Aquelas baleias. Nossa senhora. Meu Deus, eu não assisti o Star Wars aí no cinema. Meu, o Matrija Sonoro de Star Wars no cinema. Que isso aí? 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 Meu, se passar... Se os caras disseram, ah, vou passar o quinto episódio, eu vou. Fazer fazer, foda. Vamos ver de novo essa obra-prima que fizeram, mano. Ah, mas eu acho que eu ia querer ver a primeira vez no cinema, assim. Ah, tá. Mas não tem a primeira vez, cara. Eu veria de novo, eu veria de novo. Agora não tem mais a primeira vez. Que nós já ver a primeira vez. Só se a gente chamar o Peão Gli e ele fizer uma história hipnótica e a gente vai esquecer. Mas, cara, foi absurdo, foi muito bem feito, muito bem estruturado. E agora o bagulho tá alto. Tipo, os próximos episódios, mano... Perigoso! É perigoso! É perigoso! É perigoso! Mas, ainda assim, tem potencial. Ezra vem aí, Ezra vem aí. E a soca agora... É a soca, mano. É a soca. Agora eu não tenho reclamações mais não, mano. Agora é a soca, a soca, a soca. Agora a gente tem um momento muito especial no vídeo, né? Ai. Eu acho que não vai ter, não. Vai ter, ué. Eu acho que não, mano. Por que não? Eu ia falar... A menos só sei gravar hoje. Por que? Por que eu lançar esse vídeo amanhã? Hummm... Eu... Eu falo... É, meu episódio é tão bonito, se ele vai reclamar, se vai... Fala... Então, mas eu quero ver, eu tô muito... Ah, sem porra! Se ele reclamar, faz uma montagem dele falando bem. Tipo... Eu gostei. Muito bom. Faz só os cortes dele falando coisa boa. Sim! Ai, ai. Que bom. Ó, escolhi meu ator. Pra mim ele é a cara dele, parça. Ô, louco! Foi insurgente? Pra mim é a cara dele, parça. Eu tô vendo o cara aqui, ó. Do quem não? Hummm... Hummm... Tem chatão, hein, mané? Vai pro Canadá ou pra o car*** do casrifa. Sai. Então toda a cena doido daкам, parça. tipo você pegar no mínimo detalhe tá ligado tipo quando ela quando ela meio que em dúvida ali a mas então é que ele faz você é eu tá ligado você tem esse potencial todo meu porque passei isso para você e quando ela pensa no lado ruim da força tipo é porque ela ainda se deixa permitir alguma coisa tá ligado e quando ela luta contra ele vence tipo parece que ele escolhe totalmente a possibilidade de ela ter algo da força e seguir o rumo com o lado bem tá ligado então achei mano eu tô ainda pensando na cena para você ter uma ideia que mano a gente a gente quando termina o vídeo é tudo um monte de informação a gente não consegue pensar direito mas depois que a gente vai analisar tal assim mano muito bom nossa bom muito está hoje mano esse episódio ele teve é foi o coração é coração em star wars tá ligado é tipo sabendo do que tá falando sabendo que tá tocando eu acho que o principal de dar mensagem dele como um todo você pensar em tudo é esperança mano ele emana a esperança que a gente tem lá no primeiro filme quando o luque olha os dois sóis e tipo ele quer um conhecer o mundo descobrir um novo mundo e quando a leia termina ali no roguemontão não mano tem esperança aqui pra gente conseguir vencer essa parada e esse episódio inteiro é isso é o anakin usando a sombra tipo assim mano você vai se tornar a esperança tá ligado você tem um outro propósito do que o que você tá seguindo e aí o final todo é esperança é ela vendo esperança de que vai encontrar encostando na baleia baleia levando pra esperança de encontrar o ezra e acabar com o mal do troll e vai e o melhor de tudo é a gente saber que tipo assim pô vai ser uma morte a gente vai ter a primeira ordem vai ter a primeira ordem isso já tá escrito nas estrelas mas a gente vai ver a queda do trauma isso vai acontecer não é difícil e começa daqui da esperança das da soca tá ligado porque isso vai muito vai alterar no treinamento dela com a sabine treinar e alterando as ações dela com o que vai acontecer a partir de agora você acha que o tronco cai 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 não tá na primeira ordem não mas ele já pode ter ficado velho e morrido alguém ter matado ele mas é um cara demora pra ficar velho pra caramba aí é 60 anos ali não de certa forma ele vence tá assim tá bom mas aí aquela coisinha não vai se você parar pra pensar desde quando a soca saiu da ordem de idade ela meio que perde esse lado esperançoso dela tá ligado porque ela confiava na ordem só vem merda mano na vida dela só merda só merda então tipo assim cara a pessoa não tem um minuto de paz como que ela vai ter um pouco de esperança tá ligado e parece que meio que foi um alívio pra ela ali tá ligado quando ela acorda tipo parece que ela respira fundo e não vamos traçar o nosso objetivo e já era pegado sim eu achei isso muito bom mas como desenvolvimento da personagem ali muito mais desenvolvimento que já teve desenvolvimento pra caramba agora tem muito mais de desenvolvimento eles conseguiram trazer mais alguma resposta do personagem importante show de bola é importante é e é isso cara gostoso mano o que eu fico mais a sentido sei que tá bem feito tem coração eu tô com um sentimento mano eu tenho um good feeling about this good feeling about this isso que é bom né mano tipo e o que eu gosto é tipo tá a gente acaba esse episódio e fica assim nossa mano eu já tô eu quero rever esse episódio sim sim eu quero rever esse episódio com gosto nossa gosto de verdade que episódio tá ligado bom senti os anteriores eu quero rever esse episódio de novo tá ligado pra apreciar como episódio sim pô mano fazia tempo está a hora não não me decepcione por favor e com o breno o cara mais desesperançoso com o maior efeito está hoje tá com esperança agora graças a esse episódio então olha soca você tem esqueci a palavra você tem só um dever é isso achar o que não não tropece nas bolas pelo amor de deus então enfim bom galera bom galera deixa nos comentários o que vocês acharam deste episódio o que vocês gostaram o que vocês não gostaram o que vocês concordam discordam dos pontos que a gente comentou e destrinchou aqui e eu espero rever vocês aqui novamente no próximo sexto episódio dessa temporada que até então está incrível e pode ficar melhor vai depender dos próximos episódios e aí nessa a gente vai descobrir tudo junto beleza então muito obrigado valeu e que a força esteja com vocês eu só quero falar um negócio que agora que eu falei que a força esteja com você isso isso torna em star wars ainda mais estar em star wars bicho a cena da hera falando que a força esteja com você deixou linda aquela cena mano o bagulho ficou mais lindo ainda tá ligado é isso que a gente precisa é isso é o clichê que a gente quer exato não e eu e deixou mais emocionante a cena sabe onde eu tô lindo eu amo star wars amo muito star wars